Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de guerrilha, isso mesmo, na verdade, marketing de guerrilha, este livro é do Jay Conrad, tá? Nós vamos aprender a criar vínculo com cliente, gastando menos, impactando mais, sonho de qualquer um, né? De qualquer empresa. Você quer saber como melhorar o marketing da sua empresa, gerando mais impacto e gastando menos dinheiro? Lili, isso é possível? Bom, o Jay diz que sim. Então eu vou te apresentar o conceito de marketing de guerrilha que busca justamente alcançar esses objetivos. Ficou interessado? Vem comigo! Bom gente, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1970, tá? E recebeu esse nome inspirado pelas guerrilhas vietnamitas, que com poucos recursos venceram os Estados Unidos com suas grandes tecnologias durante a Guerra do Vietnã. Relançado recentemente de forma atualizada para o século XXI, no decorrer de suas 570 páginas, marketing de guerrilha apresenta uma análise detalhada sobre como esse conceito é delineado e como podemos aplicá-lo na nossa realidade. Quer se inteirar mais sobre o livro? Então você pode entrar no nosso blog, lá tem o link e você pode comprar diretamente lá. Ah, tem a versão em português e também tem a versão em inglês. Vamos falar um pouquinho sobre esse autor aqui, ó. Ele é responsável pela criação, desenvolvimento e difusão do conceito marketing de guerrilha, tá? O Jay Conrad foi um estudioso na área de marketing e de publicidade. Ele é formado na Universidade do Colorado, foi diretor criativo e também vice-presidente de agências de propaganda e criou a Guerrilha Marketing Internacional, empresa de consultoria voltada para a área de marketing, onde aplicava os conceitos criados por ele. E este livro, Lili, é indicado pra quem? Bom, é indicado pra quem deseja entender melhor como elaborar estratégias de marketing mais efetivas, que vão gerar maiores e melhores resultados, sabendo quais as ferramentas disponíveis para isso. Jay traz um estudo sobre marketing, suas estratégias e ferramentas e o melhor de tudo, gastando menos no processo. As ideias principais do livro são o que é marketing de guerrilha, qual o passo a passo a ser seguido para elaborar uma estratégia de marketing e quais são os tipos de mídia e as ferramentas utilizadas em cada um deles. Vamos ao que interessa? Então vem comigo! O nosso primeiro overview, então, ele vai abordar o que é guerrilha. Antes de mais nada, nós precisamos entender melhor o que é marketing de guerrilha. O conceito de marketing trata sobre tudo o que os consumidores percebem sobre a sua empresa e os meios que essa imagem é passada para o público, de forma que possa haver uma troca de produtos ou valores. Por meio de campanhas em diversos meios, o grande objetivo é atrair a atenção do consumidor para que ele possa, sim, conhecer a marca, comprar seu produto e gerar lucro aí para a sua empresa. Ao elaborar o conceito de marketing de guerrilha, o autor buscou definir um pensamento que oferece ferramentas de divulgação da marca que não sejam os meios de mídias tradicionais, como a televisão e o rádio. Inicialmente, esse pensamento era direcionado principalmente para pequenas e médias empresas, mas suas ideias se mostraram tão efetivas que grandes empresas começaram a utilizar estas táticas também. O marketing de guerrilha estimula os estrategistas de marketing a dar asas à criatividade. Através de campanhas mais criativas, os meios de mídia mais simples podem gerar maiores impactos, promovendo uma experiência única para os consumidores. Com base nisso, o marketing de guerrilha busca seguir a fórmula de proporcionar um maior impacto a partir de mais criatividade e inovação, com menos recurso, com menos investimento. Isso é possível? A gente está vendo que sim, né? Nosso segundo overview vai dar para você o passo a passo do marketing de guerrilha. Vem comigo! Jay, discute aqui no seu livro os passos e decisões a serem seguidos para que o marketing de guerrilha seja implementado. Seguindo essas etapas, é possível ter uma estratégia bem elaborada, diz ele. O primeiro passo, ao elaborar a campanha de marketing, você deve se perguntar o que eu quero que o consumidor faça? É preciso entender qual será o objetivo principal da campanha, saber se a campanha for bem sucedida, qual será a ação do consumidor. Dois, saiba qual é a sua vantagem competitiva. Com o objetivo definido, elabore a forma que você vai alcançá-lo utilizando a sua vantagem competitiva e seus benefícios, pois é isso que irá te diferenciar dos seus concorrentes. Três, defina o mercado-alvo, pois para ter uma campanha bem elaborada, é preciso saber quem você procura atingir, porque cada público vai reagir de maneira diferente. Quatro, com o objetivo e o público-alvo definidos, escolha as ferramentas que você vai utilizar para realizar o seu objetivo. Nós vamos falar sobre isso nos próximos tópicos, tá? Cinco, entenda qual é o seu nicho, sua posição e o que você representa no mercado. Sexto, para ter um bom posicionamento, sua empresa precisa ter uma identidade, ou seja, sua marca deve ter características que farão com que as pessoas as reconheçam e relacione com você, identidade. Sete, uma boa estratégia de marketing irá demandar investimentos, por isso, estabeleça os investimentos disponíveis para o marketing enquanto a campanha vai demandar deste orçamento. Então, veja o valor. São esses sete pontos. Segundo Jay, seguindo esses passos, é possível elaborar uma boa estratégia de marketing de guerrilha, tendo um impacto muito maior e gastando menos. O mais importante de tudo é que, ao final desses sete passos, você terá uma visão ampla sobre a sua empresa, sobre o mercado no qual você está inserido, sobre o seu público e sobre a imagem que você está propagando. E esse conhecimento é fundamental para ter um bom resultado nas estratégias formuladas. Mas uma boa estratégia precisa de ferramentas e é isso que nós vamos ver agora. Quais são as ferramentas dos guerrilheiros? Este é o assunto do nosso overview de agora. Conhecendo o conceito e os passos a serem seguidos, é preciso focar em quais ferramentas e quais mídias vamos usar no momento de realizar as ações de marketing de guerrilha e atingir, é claro, os clientes de maneira mais efetiva. Primeiro, marketing mini-mídia. Bem interessante isso, viu, gente? Esse marketing é formado pelas ferramentas que possuem um alcance menor de público, mas que, com planejamento adequado e muita criatividade, pode gerar um vínculo muito bom com os clientes. Dentre essas ferramentas, nós citamos algumas aqui para vocês, ó. Cartas, cartões postais, panfletagem, cartazes, entre outros. Hoje em dia, as pessoas nem acreditam muito neste material, mas dependendo aí do seu produto, da sua empresa, são muito efetivos, principalmente para alcançar pessoas aí da sua região, o nicho mais próximo de você, tá? Quando bem utilizadas, é possível estabelecer um posicionamento da marca e auxiliar na decisão de compra do consumidor. Outro ponto, marketing maxi-mídia. O que é isso? O marketing maxi-mídia é focado em ferramentas que terão um alcance muito mais abrangente e, assim, vão criar relação com o número maior de clientes. Qual é o exemplo disso? Jornais, televisão, rádio, internet, enfim, vários destas ferramentas que têm um alcance muito maior. Esse modelo necessita de um investimento um pouco maior, porém, pode gerar ótimos resultados. Mas tome cuidado, tá? Pois no ramo das maxi-mídias, a concorrência é bem maior. Por isso, a sua ação deve ser diferenciada e ter uma vantagem competitiva perante os concorrentes. Então, analise aí. De repente, você pode fazer algo mais regional, em TVs regionais, jornais regionais, jornais de bairro. Então, analise, porque é sempre possível ter uma estratégia com essas maxi-mídias. Eu garanto. Fui muitos anos de televisão e eu garanto que é possível ter bons resultados. Marketing das novas mídias. Como um bom guerrilheiro, você deve aproveitar todos os tipos de mídias e estar atento às novidades, aproveitando todas as oportunidades de comunicação com o seu cliente. Você tem à sua disposição o marketing por meios eletrônicos, o marketing por informação, o marketing do ser humano e o marketing sem mídia. Vamos lá. O marketing por meios eletrônicos aborda principalmente as novas tecnologias, incluindo e-mails personalizados, sites na internet e e-books. Os e-books, por exemplo, são formas de compartilhar o conhecimento de um jeito barato, simples e efetivo, pois eles não ocupam espaço, podem ser compartilhados diversas vezes e, uma vez compartilhados, tornam-se muito difíceis de eliminá-los. Falando nisso, a gente aqui na Voito possui vários e-books sobre gestão. Se você ficou curioso, no nosso blog você encontra um link e vai chegar a todos eles. Marketing por informação é o outro, ou infomarketing. Se diferencia das outras mídias, pois não leva o cliente diretamente para a compra, mas fornece informações que poderão ocasionar em uma venda. É conhecido também como marketing de conteúdo e que hoje em dia tem sido um dos mais efetivos. Como, por exemplo, podemos citar a oferta de seminários gratuitos, demonstração do produto, newsletters, artigos para publicação, entre outros. O marketing do ser humano já trata da forma como as pessoas da sua empresa, incluindo você, se relacionam com os consumidores. Entre os pontos abordados, podemos citar como o seu representante de vendas age, o vestuário dos funcionários, a forma de contar histórias para encantar os clientes e até mesmo como dar bom dia. É aí que eu entro dizendo para você da importância da comunicação interna. Quando estamos bem organizados dentro, a nossa imagem para o lado de fora também se organiza. Por fim, existe o marketing sem mídia. É, que como o próprio nome já diz, não requer a utilização de nenhum tipo de mídia, mas que pode trazer resultados significativos para o lucro da sua empresa. Esse modelo, gente, não requer investimento com mídia, mas requer um investimento no planejamento das suas ações. Alguns exemplos de ferramentas do marketing sem mídia são o marketing de fusão, onde marcas fazem propagandas conjuntas, o envolvimento na comunidade, que insere o nome da sua empresa e do seu produto nas discussões, e o follow-up com os clientes, que mantém contato com eles mesmo após a venda. A chamada pós-venda. O que você anda fazendo aí, meu querido? E essas dicas te ajudaram um pouco? Tem outros autores falando sobre isso. Vamos lá! Filipe Cochler, considerado o papa do marketing, né? Em seu livro Marketing 3.0 e também no livro Marketing 4.0, traz o pensamento de que o marketing precisa ser cada vez mais focado no ser humano e nos seus desejos e, aliado a isso, é necessário estar sempre atento às mudanças e inovações, investindo no marketing digital, tá? Já no livro This is Marketing, o autor afirma que a internet mudou, é claro, nem precisa dizer muito isso, a gente já viu, né? Mudou as regras do jogo, pois é um massivo meio de comunicação que conecta bilhões de pessoas. Já Jeffrey Gidomer, em A Bíblia de Vendas, apresenta regras que auxiliam a vender mais, como, exemplo, a regra que afirma que você deve tentar abordagens diferentes. Isso será diretamente direcionado com o pensamento que vimos agora, né? Quando Jay afirma que testar novas ferramentas é a chave para ter maior impacto. E se você está fazendo a mesma coisa até agora e reclamando, a minha dica para você é mude, teste, invente, faça diferente, que é possível você ganhar mais e ter uma relação melhor com os clientes. Nós vamos mostrar para você agora, para você começar neste momento a criar, o que é que você pode colocar na prática com o que nós conversamos hoje, tá? Nós já estudamos a parte teórica, agora é você, tá? Na sua vez, vamos colocar em prática? O primeiro passo é entender sua situação atual, o mercado, o seu público, suas estratégias. Entenda quais foram os resultados das táticas e ferramentas que você usou até hoje. Tem dado resultado? Tá bom para você? Defina as novas ferramentas que serão utilizadas. Seja criativo, utilize os dados adquiridos para elaborar os novos planos de ação. Nem sempre o que o outro está fazendo é melhor para você. A maioria das vezes, o melhor para você é você olhar o que você tem e o que você pode melhorar. Então, faça seu próprio plano. Quer ter mais informações sobre este livro? É só você comprar no nosso blog. Lá tem um link que você acessa e compra e deixa esse marketing de guerrilha aí para você ser um guerrilheiro também. Curta o nosso vídeo, compartilha esse material, deixa um feedback para a gente. Se tiver alguma dica de livro, manda para cá. Vai ser um prazer falar aqui para você, ler aqui para você. Tá bom? Até breve! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma